O Heavy mandou 50 reais para o console era algo definitivo, não me preocupava com desempenho, pois o jogo feito para console devia sempre rodar 100% aproveitável, infelizmente, né? Se um console não consegue ser definitivo, ele não começará a perder força por esse longo prazo e tal, galera. Cara, essa era uma discussão já meio antiga, só que não aconteceu. Passaram muitos e muitos e muitos anos, o console continua muito forte e o console continua muito forte por causa da conveniência dele, pô. Dentro do marketing, existem vários conceitos muito importantes e um deles é a conveniência, certo? Sim. E a conveniência é muito importante. A questão de você botar, ligar na TV da sala e jogar ali, acabou, sabe? Isso aí já ganha para a maioria das pessoas do que um PC, sabe? Fora que também, vamos falar a verdade, para você, você, ah, eu tenho PC para jogar, você vai ter, você ainda vai ter mais problema com o PC no console, pô, sabe? Sim. Ainda tem essa, porque os caras fazerem o esporte para PC é uma coisa horrorosa, né? E é mais caro. Ah, não, cara, faz muito sentido você ter um console, eu entendo. Até esse negócio que o Mark Cerny falou lá, ah, três, quatro dos players usam o modo performance. Aham. E esse modo performance e qualidade é mais uma diferenciação do console para o PC que facilita a vida do jogador. Ele não tem que pensar, ah, eu vou descer esse gráfico aqui, eu vou subir esse aqui, eu vou fazer isso. Nossa, não é preguiça. Sim, é preguiça. No PC, muitas vezes, você tem que pegar um guia na internet de otimização do gráfico daquele jogo para você saber onde fica cada config. Porque tem a opção lá, máximo, médio, mas às vezes não é o bastante. Então você tem que ir lá no médio e aí você vai dentro do médio modificando o que é bom, o que é ruim, sombra. E vários jogos tem baixo, médio, alto, muito alto, ultra. É. Tipo assim, muitas configurações. Ah, realmente. O senhor Boto mandou 10 vezes. Boto. O Boto? O Boto não é da... Então, tem um... É um circunflex. Mas ele é... Um circunflex no primeiro wall, não sei o que quer dizer isso. Deixa eu ver, bota na tela aí o... O Boto mandou 10 reais e falou, olha isso. Boto, bota. Olha a situação do povo brasileiro aqui, ó. Põe na tela, pico. Vi o loja da minha cidade fazendo propaganda para a pessoa antecipar o seguro do FGTS para comprar o Play 5. Que isso. Não, é o FGTS. É. O... O Figueira Trader mandou 20 reais e falou aqui, ó. Galera, eu tenho um PC intermediário para fazer um upgrade top. Eu vou gastar, em média, uns 2.500. Vou para um Xbox S e um Play 5, eu fico com upgrade no PC. Gostaria de opinião tendo em vista os jogos também. O difícil é, o PC intermediário quer dizer muita coisa. Qual é o PC intermediário? Pois é. É, exatamente. Não é? É. Pois é. O Reaper Junkie mandou 10 dólares para o Canadá e falou, salve, Dave Flow Games. Sou programador de jogos. Quase consegui trampar na Rockstar 9. Ô, louco. Olha. Tava no processo de entrevista. Ó. Mas não me chamaram por questões de visto. Puta, que merda. Ah, é foda, hein? Que merda. Nossa senhora, imagina. Ele mandou 10 dólares para o Canadá e fez isso. Seria o nosso contato aqui, né? É. Pois é. Ele deve morar no Canadá. É. Eu não sei se tem Rockstar no Canadá, né? Cara, e tem outra coisa que eu vejo a galera falando e é importante dizer, porque era assim no passado, entende? E eles... Ah, mas tem uma pergunta importante para o Mikaeli. O Matheus Fene, TV, mandou 5 reais e falou, eu perdi uma parte da live. A Adriana Galisteu, era chata ou era simpática? Olha, muito simpática. Muito bem. Muito. Tem certeza? Eu achei que você tinha falado que era chata. Ele falou que era... Não. Não falou? Jamais, jamais. Maior prazer. É, eu ouvi. Eu acho que eu ouvi isso aí. Eu ouvi chato.